A oferta especial de hoje trazendo para você duas oportunidades de carro com custo-benefício excelente. Começando aqui, Gol City 2014, carro todo completo, ar, direção, vidro, trava, por apenas R$ 33,900. Que é um carro, mais em conta ainda, C3 GLX 1.4, carro 2011. Ar-condicionado, direção elétrica, vidro, trava, todo completo também, por apenas R$ 27,900. Se então precisou de carro bom, barato, qualidade e procedência, vem para a Stop Car, que aqui a sua satisfação é o nosso sucesso. Vem!